Gostaria de deixar aqui também uma pequena mensagem para todas vocês, mamães. Mãe, palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos, gerados ou criados. Obrigado por termos vocês!